O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, Mercados Rede Forte, aqui você é mais! No final da tarde da última quinta-feira, dia 26 de maio, ocorreu no Aldeia Pub o segundo seminário chamado de A Voz do Povo. Bom, eu tenho assim dito muito que todos os nossos eventos eles têm tido resultado bem positivo, o segundo seminário não foi diferente, estamos, tanto eu quanto o Rafael, quanto todos os partidos que estão na nossa coligação, bem satisfeito com a presença do povo, que é a elaboração do nosso plano juntamente com o povo, e também tivemos autoridades, deputado estadual Augusto Lara, o assessor do deputado Marcelo Moraes, o assessor do deputado Paladini também estava aí, e tivemos mais um bom resultado no nosso seminário de ontem. Bom, o nosso programa que está sendo elaborado, com a participação da comunidade, ele enfoca cinco eixos. O primeiro deles é a gestão pública e a administrativa da prefeitura. O segundo deles é o desenvolvimento da cidade, que abrange tantas questões ambientais, econômicas, sociais, culturais e relativas ao desporto aqui de Itapes. Outro eixo que foi trabalhado diz respeito à melhoria da nossa infraestrutura urbana, que abrange tanto ruas como tratamento do esgoto e outros pontos que são relevantes para melhorias aqui no município. E nós teremos ainda, a partir do mês de junho, dois novos eixos que serão trabalhados com questões mais técnicas, ligados à educação e à saúde. O processo que foi iniciado através desses dois seminários, ele será ampliado também nos meses de junho e julho, com a participação de entidades aqui do município. É importante dizer que os partidos que compõem a frente, a qual está sendo capitaneada pela vereadora Evânia, tem buscado construir com participação popular uma nova síntese que seja capaz de preencher um grande vazio de liderança que se formou no nosso município ao longo dos últimos anos, para que a gente possa recuperar a trilha do desenvolvimento da nossa cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho